É a fonte do funk, tá bom? Peita, fio, mais um Mandelão Lança na mão, pum, pum, palo, caralho Lança na mão, checa no pau, ó Lança na mão, checa no pau Sem travar a vara, quem é que eu lavar, oi, vara Sem travar a vara, quem é que eu lavar, oi, vara Vai, mão no joelho, para, oi, sente-se mal desquebrada Vai, mão no joelho, para, sente-se mal desquebrada O Bruno Brado tá tocando, ele vai mandar pra ela Tecim, 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 canjeta O Bruno Brado tá tocando, ele vai mandar pra ela Desci, desci, desci pra xereca Ele não é mô, bravo do churau, tem bruno barro Bruno bravo, tanto cônio aspiram e apagou Que é só lançar na mão, bumbum, balo, caralho Lançou na mão, te acolando o pau, lançou na mão Mão no joelho, para, sente-se mal desquebrada Mão no joelho, para, sente-se mal desquebrada O Bruno Bravo tá tocando, ele vai mandar pra ela T-T-T-T-T-T-T-Tc- A Jereca O Bruno Bravo tá tocando, ele vai mandar pra ela T-T-T-T-T-T-Tc- A Jereca A CIDADE NO BRASIL